Olá pessoal mais uma receita aqui no meu canal a receita de hoje vai ser uma sobremesa muito simples e fácil de fazer gelatina cremosa vamos para os ingredientes da receita 3 gelatina de morango 2 caixinhas de creme de leite 50 gramas de açúcar e 600 ml de água quente coloque a gelatina em uma vasilha e adicione 600 ml de água quente e mexa bem até dissolver completamente a gelatina a gelatina dissolvida agora vamos acrescentar mais 600 ml de água gelada e leve para bater no liquidificador adicione a gelatina adicione a açúcar e o creme de leite e leve para bater cuidado para não derramar porque rende muito rendeu duas vasilhas de gelatina agora vamos levar a geladeira por aproximadamente 5 horas e esse é o resultado da nossa gelatina tchau até o próximo vídeo